E o cara teve a brilhante ideia de colocar uma coleira de cachorro no lagarto teiu, todo mundo sabe que o lagarto teiu é brigão, será que vai dar certo? Ah, parece que não, pois morreu, mas passa bem, haha, ó, já deu ruim, lagarto, ih, soltou, velho, agora vai pra cima, é pior do que o chual, é pior do que o pincha, vai no bipedalismo, tu se ligou, ó, com as duas patinhas, vai pra cima mesmo, irmão, lá vai ele, lá vai ele, e o lagarto teiu continuou partindo pra cima, haha, e o cara, como é que ele tá agora, hein? Ah, morreu, mas passa bem, cara, pois é, tá achando que o lagarto teiu é bobo, cara, esse lagarto é brabo pra caraca, quem já brincou com ele, entre aspas, sabe muito bem que ele dá carreira, corre atrás sim, ele infa aqui o papo, meu irmão, e chega a ficar em pézinho, nas duas patas, cara, causando terror, porque, lembra aí o tiranossauro rex, mas é só um lagartinho, cara, ah, mas a mordida dele dói, tá? Tem dentes bastante interessantes, haha, e não só isso, cara, eu não aconselho você a pegar no lagarto teiu não, porque ele ainda consegue morder e girar, e o nome que a gente dá pra esse tipo de comportamento chama-se giro da morte, claro, você não vai morrer, porque o lagarto teiu te mordeu e girou, é, claro, se for um crocodilo, isso vai acontecer, mas o lagarto teiu não, porém, você pode ficar sem um pedacinho, da mão sim, ou até mesmo um dedo, se você der mole, se ele girar, porque pode arrancar um pedaço seu, haha, compartilha esse vídeo, galera!